Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentar aos colegas naturalmente ao Sr. Professor. Sr. Professor, como sabe o Partido Social Democrata é o partido por excelência das autonomias e aliás quem manda na Madeira desde sempre é o Partido Social Democrata. Além de também nos Açores termos tido uma experiência governativa muito grande. Isto para lhe dizer que no plano original que o Sr. Professor apresentou, o plano não era um plano nacional, era um plano continental. Isto porquê? Porque grande parte, a grande maioria daquilo que o Sr. Professor apresenta não se refere nem aos Açores nem à Madeira. E nós estamos a falar de um território, seja o território açoriano junto com o território da Madeira, vale 82% do território nacional marítimo. Portanto, permita-me com toda a consideração que lhe tenha que o plano que o Sr. Professor fez não é um plano nacional, é um plano continental. Aliás, para os Açores, falando de uma universidade do Atlântico, mais valor que isso tem, e para a Madeira fala numa qualquer coisa como um polo. Não sei se sabe, a Madeira até tem uma universidade. Portanto, num plano para 10 anos, a sugestão que se apresenta para a Madeira é um polo, tem que reconhecer que é muito pouco. Seja como for, naquilo que o Sr. Professor também aqui já falou da valorização das sugestões que lhe têm sido apresentadas, o Governo da Madeira tomou a iniciativa de entregar na consulta pública um conjunto de sugestões em 36 páginas para a V. Exª levar em consideração. Primeira pergunta, o que é que vai levar em consideração daquilo que foi proposto pelo Governo da Madeira? Segunda sugestão, no cronograma que é nos apresentado pelo Governo da República, V. Exª agora trabalha naturalmente também para o Governo, vem aqui audições a partidos, a consultas públicas, etc. Põe a possibilidade de acrescentar um quadrado aqui para também ouvir os dois Governos, o dos Açores e o da Madeira? É isto, Sr. Professor, é o cronograma que foi apresentado na discussão do seu programa. Sr. Deputado, isso é a apresentação do Sr. Primeiro-Ministro, não é minha? Sim, sim, mas a do Sr. Primeiro-Ministro... Não, mas aquilo que lhe peço então é que endereça-se, se faz favor, ao Sr. Primeiro-Ministro, que o plano que o Sr. Professor apresenta vai ser discutido entre parceiros sociais. Também se há possibilidade de ser discutido com os Governos regionais. É essa a sugestão que eu pedia se o Sr. Professor fizesse o favor. Depois, só para terminar, para lhe dizer o seguinte, Sr. Professor, quando a Madeira está a fazer sugestões de processos de melhoria do projeto que V. Exª apresentou, estamos a falar tudo em projetos nacionais. Por exemplo, nós já temos, como o Sr. Professor sabe, o terceiro maior registro de navios da Europa, é na Madeira. O Sr. Professor fala pouco, por acaso, mas fala também da captação de investimentos estrangeiros para Portugal. Como sabe, nós temos o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que é um rabo de excelência de captação de investimentos estrangeiros. Como sabe, é verificado dos Centros Internacionais de Negócios, mais acompanhado por instituições internacionais. Portanto, tem uma credibilidade extraordinária. No seu plano não vem isso. Portanto, quando se está a falar do Atlântico, deve-se falar de um Centro Internacional de Negócios, que é um rabo de captação de investimentos estrangeiros. Deve-se falar do terceiro registro de navios do país, que é a Madeira, além do cluster do mar, que passa pela produção, como sabe, da aquacultura, que também já se faz na Madeira, por excelência. Depois terminava lhe dando outros aspectos também muito importantes para nós. A questão da energia. Como sabe, a Madeira é um caso exemplar das energias renováveis. O Porto Santo, temos um plano extraordinário. Temos também as acessibilidades, e termino com a questão das acessibilidades. Para nós é fundamental a acessibilidade digital. Temos de falar cada vez mais disso. Nós temos um projeto com o CAPO Submarino para melhorar essa acessibilidade digital. Não vem também no seu plano. Temos também o transporte aéreo, transporte aéreo, obras aéreo, ou seja, continuidade territorial, que é necessário, o Sr. Professor tem consciência disso, penso eu. Estas acessibilidades são fundamentais para isso, como também o turismo. Falar de turismo, Sr. Professor, e não inserir a Madeira é uma gafa que é difícil de aceitar. Muito obrigado, Sr. Deputado.